A cooperativa dos citricultores ecológicos do Vale do Caí foi fundada em 1994 no município de Montenegro, região metropolitana do Rio Grande do Sul. Com um ano de funcionamento, a Ecocitrus criou a usina de compostagem de resíduos agroindustriais, ou seja, a produção descartada por empresas é tratada na usina e transformada em adubo orgânico. Esta empresa, também de Montenegro, é parceira da Ecocitrus. Aqui são produzidos ovos férteis e pintos de um dia. O material descartado é levado à usina de compostagem. A Novagro hoje gera o resíduo que é considerado classe 2A, são resíduos não inertes. Basicamente, o nosso resíduo gerado aqui, que é encaminhado para a Ecocitrus, eles são provenientes de casca de ovos, ovos não eclodidos e pintos não comerciais. Então, esse resíduo passa por um triturador dentro e é depositado nesse container. A quantidade de resíduo depende da produção da empresa, mas a média diária é de um container, aproximadamente 53 metros cúbicos. Ao destinar os resíduos para a usina, a empresa tem o benefício de dar o destino correto ao material, sem prejudicar o meio ambiente. Na usina de compostagem da Ecocitrus, os resíduos são processados e transformados em adubo orgânico, como explica a doutora em solo e responsável técnica do local. O resíduo chega, ele vai para o fosso de mistura, então nessa etapa a máquina vem, faz a mistura, agrega a biomassa a esse material, faz a mixagem e forma o que a gente chama a torta da mistura, que a gente pode ver depois ali mais ao fundo do processo. Esse material, então, fica drenando em torno de dois a três dias, drena o excesso de chorume, que é aquele líquido escuro que escorre do material. Na etapa seguinte, o material fica por dois meses em leiras, sendo revolvidas a cada dez dias. Após este período, o material pode ser encaminhado para a etapa seguinte. Nessa etapa, ele pode ter dois destinos. Ou ele vai, então, para a fase de peneiramento. Ele é peneirado, então são retirados os materiais mais grosseiros que, eventualmente, vão estar presentes no processo, que são madeiras maiores, porque hoje nós recebemos o material, as podas de ar, nada disso é triturado. Então, entra inteiro no processo e vai sair na fase final da peneira. Após a peneira, o material fica repousando novamente pelo período de dois meses. Este prazo é para que a temperatura do composto diminua e também para que a equipe da usina faça o controle de qualidade. Quando o material não é levado para a peneira, ele entra no processo mais rápido de aeração forçada, onde fica por dez dias. Depois de todo o processo finalizado, aqueles resíduos fornecidos pelas empresas se transformam neste adubo orgânico. Aqui ele já está pronto para ser comercializado e fornecido aos produtores rurais. Um dos produtores que utiliza o adubo orgânico é seu irineu. Produtor de citros, ele garante que entre os benefícios de utilizar o composto, está o cuidado com o meio ambiente. A utilização para a preservação, tanto do meio ambiente sadio e o consumo dos subprodutos da agroindústria, que não tem onde botar e não jogar mais nos arruios ou nas águas do rio. Essa também é a preocupação da empresa. Eles fornecem os resíduos para a usina e ao mesmo tempo utilizam um adubo orgânico. Até aqui ao lado a gente tem uma plantação de seis anos de acássia, onde esse próprio adubo orgânico foi utilizado na plantação de acássia. O processo de transformação de resíduos em adubo é um ciclo. Quem fornece a matéria-prima também se beneficia com o resultado da transformação, um bem para o desenvolvimento da produção das agroindústrias e especialmente ao meio ambiente. Obrigado. Obrigado.